Beleza, então vamos lá Tem alguma coisa causando interferência Meu scanner pifou Talvez tenhamos que fazer isso do jeito antigo Analisando Encontrei a origem da interferência Vamos verificar Bora lá Tab para ver o objetivo Beleza Siga as coordenadas do Votasma Para investigar a fonte da interferência Beleza Filhos decaídos daquela coisa Tem mais decaídos Vamos eliminar Beleza, tranquilo Me leve mais perto daquela Deixa o fantasma aqui fazer o trabalho dele Tecnologia roubada da cidade foi usada aqui É isso que está interferindo Os decaídos adoram mexer com essas velharias Eles levam muito jeito com isso mesmo Vai levar um tempo para consertar Que massa Muito bonito esse jogo Mantenha eles longe enquanto trabalho aqui Vindade de classe V V é Mistura de cura A gente regenera vida né Ficando em cima do poço Granada que Botão padrão é o que Eu acho que essa é a última Última orda deles Ficando em cima do P.A.A.S Mantenha Defende E Ficando em cima do P.A.S 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 Quase Errei um monte Boa Beleza então, vamos seguir nossa rota Temos que ir atrás do Maeve Os mitos dizem que os decaídos já viveram sob a graça do viajante Mas algo aconteceu O viajante abandonou eles e isso levou a civilização deles a um mundo Eles chegaram até aqui procurando o que perderam na esperança de recuperarem ou de tomarem de nós Caramba, beleza então O grande viajante é de onde a gente tirou nosso poder Através do fantasma A gente pode ser ressuscitado várias vezes E somos bem fortes E temos habilidades Entre fogo, arco e vácuo Parece que os decaídos querem manter a gente aqui fora Ou alguma coisa lá dentro Há piores que os rebaixados decaídos na antiga Rússia Vamos verificar a unidade de controle Vou inspecionar aqui Isso foi trancado com criptografia adaptativa Vamos precisar das chaves de acesso para abrir Os catadores decaídos devem ter alguns Ai caramba Vamos aqui tentar pegar a primeira chave Temos uma chave Faltam duas Beleza, baixamos a primeira aqui Vamos tentar pegar a segunda aqui logo A gente pega Para tirar o escudo Boa Baixamos a segunda já E vamos pegar a última Vou trocar aqui de pardal De veículo Boa Logo logo a gente vai ganhar Boa Liberar aqui Pegar a última chave Boa Bora lá Pois é A gente ganhou o poder da luz E também Recentemente A gente ganhou o poder da treva Que é a Stazen Congelamento Desativar aqui logo Rápido Tem que ajudar ele É um surto poderoso De energia de arco Não sei a causa disso Mas as transmaterializações Não vão funcionar agora Ai caramba Se a gente morrer aqui A gente Volta tudo de novo Contato da colmeia Vamos embora A treva está sufocando Minha luz Guardiã Se você morrer aqui Não consigo trazê-la de volta Beleza Então Vai dar melhor do que os outros O sinal de Mavis está logo à frente Ah caramba Não Ainda Ainda pode haver luz No fantasma dela Shaw Sinto muito Chegamos tarde Eu também O Cass Não cheguei até ele a tempo Tinha uma feiticeira da colmeia Muito poderosa Nós tentamos Não é culpa sua Você fez o que podia Estamos com os restos Do fantasma de Mavis Ela Ficaria grata por isso Vocês deveriam Seguir até o acampamento Antes que a feiticeira retorne Caramba A bruxa matou dois Dois guardiões Beleza Esse ícone Mostra a viagem rápida Aqui Muito bom isso Muito bom Beleza então Voltamos aqui no acampamento Onde fica o Shao Han Beleza então Falar com o Shao Han Até a luz tem limites Às vezes Você simplesmente não volta Aquela que você viu Era a Navota Uma feiticeira poderosa Da colmeia Não fazia ideia Que a infestação da colmeia Fosse tão grande Devia ter me preparado Agora é tarde Maeve e Cass Sabiam dos riscos O melhor jeito de honrá-los É terminar o serviço Há uma relíquia Da Era Dourada Um supercondutor Numa câmara selada Aqui perto A Vanguarda Quer fazer uma arma Com ele O problema é que O supercondutor Está sobrecarregado Com energia de arco Não dá nem pra chegar perto Quanto mais arrombar Temos que achar Uma solução E algo me diz Que nossos vizinhos Decaídos Sabem algumas coisinhas Sobre a infraestrutura daqui Esses eram os trabalhos Do meu esquadrão Agora são os seus Sacode essa árvore Pra gente ver o que cai Beleza então Nossa próxima missão agora É recuperar esse supercondutor Ele nos deu uma arma Um sniper O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa concluir o contrato Encontrar fragmentos Certo Beleza então Vamos pegar aqui os contratos Certo E vamos ver o que A gente precisa fazer agora Vamos em jornada Deixar selecionado Temos que concluir um contrato Que são esses Só basta fazer um Espero poder ver A cidade onírica um dia É Esse aqui é rapidão Derrubar 5 Com corpo a corpo Que é Botão padrão Que é o C Teclado Beleza Tem que Concluir o setor perdido Que por sinal A gente vai pra lá agora Tá marcado aqui Pra gente ir lá Então bora lá Vamos tentar fazer logo Esse contrato de corpo a corpo Aqui Vou ficar com a snipe Vou ficar com a escopeta Vou deixar a snipe Pra depois Vai pra cá Vai pra cá Boa Matamos mais alguns aqui Ah sim Beleza Esses dados A gente pode encontrar aqui Nessa área A divisa É só matar eles Vai 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 Não vai tirar mais gente Ó Tem um ball aqui Pra gente Nice Nice Passa a morrer Já Consegue matar ele Boa Matar ele Boa Vamos lá Como é que tá aqui Temos que matar mais Beleza Falta muito ainda Então vamos continuar matando aqui Por enquanto Ou A gente pode fazer o setor perdido Que vai ter muito bicho lá Beleza Subi aqui em cima Boa Esse é o setor perdido Esse é o símbolo Geralmente no final Desses Desses setores perdidos Tem Um chefão Aí quando o mato Você ganha um código E pode abrir um baú No baú Você ganha algumas armazinhas Algumas armas e tal Beleza É uma área perigosa Que Tem spoilers no final Então Boa Continuar matando aqui Para liberar o caminho Tem um servidor Tem um servidor aqui Matar ele Porque ele fica dando unidade Aos outros Bichos Boa E lá vem mais Snipe lá em cima É Bora continuar Quase Snipe lá em cima Vai logo Vou colocar um pouquinho Vou coletar um pouquinho de spoilers aqui Ai caramba Quase Vou botar a fissura aqui pra gente recuperar a vida Vou continuar eliminando Subiu Vou carregar logo o gato aqui O plano vai morrer Beleza Mais um bicho aqui na frente Mais um servidor Tá ele Beleza agora é o chefão Conseguimos matar Muito bom Tem a grime da O baú Esquima do Cosmodrome Alas foi bem cheio de eu Testar aqui essa criança É muito bom Essa é a nossa arma pesada A gente precisa dessa munição roxinha aqui Pra poder usar Esse concluímos né Agora a gente precisa ir Ah sim Tem que pegar o contrato que a gente concluiu Agora Temos que voltar lá no Shao Han de novo É só fazer a viagem rápida Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto